O que eu estou falando? E tem um�ido! O que ele está fazendo? E aí, isso lá lá? No way! This part is real. No! I'm tired. O que é? Um, o meu Deus! Oh, my Deus! Oh, meu Deus! Tino Ronaldo! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Come on, baby! come on come on give us a fucking pinky you bitch give us a fucking pinky eh please oh fuck sorry i gotta scroll i gotta scroll good three two one boom wow what the what the fuck is you and you only you and 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 I will go maturin oh oh Ruben Ramos Suarez y Maria Rois Falcao Maturin y de Gea y Carl Que é isso? Que sobre colgante! Que sobre colgante! O melhor sobre que he visto Jajajaja Humus Humus descarta os cojones Mas não leva a torreta Mas não leva a torreta Mas depois de abrir 5 da web Ojo! 3, 2 LOL 4 Que coño de sobre Tio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto